Boa do prazer. Sai do meu caminho, baixinho! Ou esmago a sua cabeça como uma pulga! Parece tão pequeno daqui de cima que mal consigo ver você! Vi que entendeu o recado. Vamos! Está me vendo melhor agora? Eu queria nunca ter visto você! Abertura É isso aí. Mais alguém? Vamos lá. Alguém mais quer apostar e ganhar? Vamos lá, pessoal. Eu vou tentar. Obrigado. É como uma mulher que se corteja. Você a encanta e ela te espanca. E temos outro que não consegue. Parece que ainda não temos um vencedor. Quem se arrisca a lutar com o Durão? Se ficar estável, leva o dinheiro. Depressa, depressa, depressa. Quem se arrisca? Vamos, companheiro. Tem que ter coragem. Tenha coragem. Se ficar de pé sem levar um soco, você ganha. Vamos sentar, companheiro. Acertem as cabeças com uma torta até três vezes e ganham prêmio maior. Se acertarem diretamente nas três vezes, ganhará o prêmio maior. Vamos, amigos. Façam o melhor que puderem. São três cabeças esperando pelas suas tortas. Uma torta não dá dinheiro nenhum, mas três tortas por apenas dois dólares. E se acertar, ganha o prêmio de tal, hein? E se estou dizendo, podem acreditar. Vamos lá. Vamos, amigos. Quem vai acertar? Vamos, amigos. Podem jogar. Eles estão aqui para que vocês acertem. Vamos, vamos, vamos. Eu quero que a gente acerta. Coloca mais força. Vem, pessoal. Vem tentar. Coloque toda a sua força. Toda a força que puder. O jogo é divertido. Vamos lá, pessoal. O que estava dizendo sobre a diversão do jogo? O que estava dizendo sobre a diversão do jogo? Obrigado.